Há pessoas que a vida delas é um verdadeiro pesadelo, e elas te invejam, te cobiçam, e assim como são infelizes, desejam o mesmo para você. Fazem de tudo para jogar o pesadelo delas em cima dos sonhos que a gente tem. Querem ver a nossa derrota, o nosso fracasso, querem nos ver debaixo dos escombros. A inveja é uma coisa antiga, a cobiça, tanto é que Deus disse que isso é pecado, e é pecado grave. Então existe. Não estou falando aqui algo só por falar. É tempo de a gente fazer a parte da gente, olhar para frente, não ficar focado nisso e batalhar por nossas vitórias. O negócio é ignorar certas coisas, não ficar preso a elas, porque senão daqui a uns dias, olha lá batendo na nossa porta a infelicidade, o desânimo, a desistência. Essas coisas, não pense que são fraquinhas, não, elas têm força. É por isso que a gente deve orar, clamar ao Senhor, buscar o dom do discernimento dos Espíritos, para que a nossa vida não seja invadida por esses Espíritos de destruição. Tem gente que acha que o negócio é simplesinho e deixa para lá, não deixa não. Ore a Deus, deixa para lá no sentido de não ficar indo atrás. De explicações, por que você está fazendo isso, por que você age assim, por que você fala isso, por que você faz aquilo, não. Larga a mão disso. Não vá pedir explicações. Deixa para lá. Só não deixe de orar, de se preocupar com isso. Senhor, o Senhor tem abençoado a minha vida, tem abençoado a minha casa, me dado um lar maravilhoso. E olha só os Espíritos ruins que estão cercando a minha vida. Querem a minha destruição, querem a minha ruína. Então, meus irmãos, continuem sonhando, continuem batalhando, projetando coisas boas para vocês. E eu vou repetir aqui o que eu já repeti inúmeras vezes e vou relembrar vocês e a mim ainda muito mais. Segrede 99% da sua vida para as pessoas. Não fique falando para um amigo, para uma amiga, por melhor que seja, dos atributos do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. Não fique falando como estão os seus negócios. Vai fazer uma viagem, tem época que é melhor ir caladinho. Vai conhecer o lugar que você deseja. Vai fazer com a sua família, com os amigos verdadeiros, o que você gosta. Mas tem pessoa que se você anotou nela um dedinho diferente. Olha, tem amizade, converse, ligue, atenda o telefone. Mas quando vier perguntinha demais, desconversa. Porque o Espírito da destruição está nesse mundo. E você sabe quem reina nesse mundo. Você sabe quem governa a vida daquele que não tem Deus. Agora nós não, graças a Deus. O Senhor reina em nossa vida. O reino de Deus já chegou para nós. Então essa é a mensagem de hoje. Ore contra a inveja. Vai ignorando. Vá apagando da sua vida certo tipo de gente. E na maioria dos casos, não vai abrindo a página do seu livro para qualquer pessoa ler não, viu? É preciso inteligência, discernimento, como falamos, sabedoria, para que a nossa vida flua bem, vá bem. Comece o dia com uma boa oração, com pensamentos positivos. Contemple a glória do Senhor aí dentro de você. Você é templo e habitação do Espírito Santo. É assim que você terá dias maravilhosos, longe das mãos destruidoras do mal. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiqueem com Deus. Amém. Amém. Amém.